Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto hoje é um assunto que eu considero o assunto mais importante a respeito de função polinomial. Eu separei essa aula para a gente falar exclusivamente do Teorema do Resto. O Teorema do Resto é um assunto que aparece muito nos vestibulares. Ele não é um assunto difícil, mas ele exige um pouco a gente entender a nomenclatura dele. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Teorema do Resto para você no quadro e a partir dele a gente vai fazer alguns exemplos. Olha só, Teorema do Resto, vamos colocar ele aqui, Teorema do Resto. Entenda que ele serve para trabalhar com o resto da função, do resto da divisão dos polinômios. Por isso que ele recebe esse nome, Teorema do Resto serve para mexer com o resto. Mas a gente vai fazer o seguinte, pela definição diz assim, o resto da divisão, olha isso, o resto da divisão de um polinômio P de X por X menos K é P de K. E aí vem o problema, né? Fala, meu Deus, falou grego. Mais ou menos isso, quase isso, mas a gente precisa traduzir o significado disso para você. O resto da divisão de um polinômio por um outro do primeiro grau é o valor numérico dele. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou lá e forneço um polinômio P de X, dado por isso aqui, presta atenção. X ao cubo mais 2X menos 7. E eu quero o resto, olha só, o resto da divisão, o resto da divisão de P de X por X menos 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar enxergar isso com base no Teorema do Resto, olha só. Eu pego o polinômio P, divido por X menos 2, eu quero o resto da divisão deles. Então pensa um pouquinho. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai achar a raiz do divisor. Ah, parênteses, Teorema do Resto vale para fatores do primeiro grau, para um divisor do primeiro grau ou fatores do primeiro grau, certo? Fatores do primeiro grau. Então significa o que? O resto da divisão, presta atenção nisso aqui, o resto da divisão de P de X por X menos 2, o resto vai ser o P de 2. Pessoal, como é que você chegou no 2? Achei a raiz disso aqui, igualei a zero, passei o 2 para lá. O P de 2 vai ser igual a 2 ao cubo mais 2 vezes o 2, repare que eu estou trocando X por 2, menos 7. Vamos ver o que vira isso aqui? P de 2, P de 2 vai ser igual, 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 2, 4, menos 7. Olha só, esse mais 8 com esse menos 7 dá mais 1, com esse mais 4, P de 2 vai ser igual a 5. É importante, o que significa isso? Olha só, se você pegar teu polinômio P, olha isso, pega o polinômio P, divide por X menos 2, vai dar um quociente, importa o quociente agora? Agora eu não quero saber do quociente, mais o resto da divisão vai ser 5. E quem é esse resto? É o valor numérico de P de 2. Isso no começo é um pouquinho trabalhoso de associar, Então nós vamos fazer assim, mais um exemplo, quer ver? Imagina o seguinte, ao dividirmos, olha isso, ao dividirmos, P de X dado por 2X ao cubo menos X mais alfa por X mais 1, obtemos resto 6. Eu quero que você ache o valor do alfa, daquela constantezinha alfa. Isso é uma outra pergunta bem comum, certo? Vestibulares cobram muito esse tipo de raciocínio. Quando você divide, que é uma extensão do teorema do resto, tá? Quando você divide o P por X mais 1, obtém resto 6. Vamos por partes. Quando você divide o polinômio P por X mais 1, nós estamos falando que o resto vai ser o P de menos 1. Menos 1, eu peguei o X mais 1, igualei a 0, passei 1 para lá, virou um X menos 1. Esse P de menos 1 vai ser igual ao resto da sua divisão. É isso que a gente precisa associar. Quer ver? Vem junto. Para você calcular, para que possamos calcular o P de menos 1, vai na função polinomial P, troca o X por menos 1 e, por favor, cuide com o sinal. Olha só, 2 vezes menos 1 ao cubo menos menos 1 mais o alfa que eu quero é igual. De novo, troquei o X por menos 1. Vou igualar o resto, mas ele disse que o resto é 6. Então, eu igualo a 6. Ó, menos 1 ao cubo, cuidado, menos 1 ao cubo dá menos 1. Vezes 2 dá menos 2. mais 1 mais 1 mais alfa é igual a 6. E, menos 2 mais 1 dá menos 1. Passa para lá mais 1, conclusão, o meu alfa vai ser igual a 7. O meu alfa vai ser exatamente igual a 7. Gente, duas variações do teorema do resto. Duas variações do teorema do resto. Então, nós vamos fazer assim, vou seguir a mesma ideia, só que agora eu vou colocar um outro conceito. Dá um tempinho lá, caso você não tenha copiado, pausa o vídeo aí para que você consiga copiar com calma. Eu vou ficar aqui do ladinho. Ó, seguindo. Quer ver? Existe um outro termo que a gente usa a respeito do teorema do resto. Eu sempre falo, o problema do teorema do resto não é apenas a compreensão dele. A parte da parte interpretativa em relação aos termos que ele coloca são importantes. Quer ver? Vou colocar aqui, para para que P de X dado por X ao cubo mais 3X ao quadrado mais K vezes X menos 2. Olha isso. Seja divisível, divisível, cuidado com isso, por seja divisível por X mais 1. Devemos ter K igual a mais uma pergunta clássica de vestibulares, clássica mesmo. Vamos pensar um pouquinho? Primeira situação, quando que você sabe que dois números são divisíveis? Como é que você sabe que dois números são divisíveis? Dois números são divisíveis quando o quociente for um número inteiro e o resto for zero. Não adianta só falar que o resto é zero. O quociente tem que ser um número inteiro e o resto tem que dar zero. Para polinômio é um pouco mais fácil. Para que eles sejam, para que ele seja divisível, basta acontecer uma coisa. Como nós não temos número decimal em polinômio no quociente, para que seja divisível, basta que o resto seja igual a zero. Certo? Para que seja divisível, o resto tem que ser zero. Então, pera um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o resto. Como que eu calculo o resto? Eu calculo através do divisor, através dessa criança aqui. Igual a zero. O resto vai ser dado por P de menos 1. Sabe por quê? X mais 1 igual a zero, 1 passa para lá, menos 1. P de menos 1 igual a zero. Ei, é zero porque é divisível. Apenas por isso. Para que a gente consiga calcular o P de menos 1, vamos lá. Menos 1 ao cubo mais 3 vezes menos 1 ao quadrado K vezes menos 1 menos 2 igual a zero. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Cuidado com a matemática básica. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 dá mais 3 menos K menos 2 igual a zero. Certo? Olha aqui, mais 1 com menos... Desculpa. Menos 1 com mais 3 dá 2 com menos 2 dá zero. Logo, o teu K vai ser igual a zero. Para que seja divisível, o K tem que ser zero somente. Pode acontecer também um outro tipo de pergunta. ele fornecer para você o seguinte, quer ver uma coisa? Uma outra variação disso. Digamos assim, sendo 2 raiz de P P de X igual X ao cubo mais 6X mais K. Sendo 2 uma raiz dele. Vai pensar 2 e uma raiz? Gente, mesmo raciocínio, mesma coisa, igualzinho. Se o 2 é raiz, olha só, essa frase aqui é importante. Se o 2 é raiz, o valor numérico dele tem que dar zero. Vai fazer a mesma coisa. 2 elevado ao cubo mais 6 vezes 2 mais K igual a zero. 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 6 dá 12 mais K igual a zero. Ó, 12 com 8, 20 passa para lá. o K vai ser igual a menos 20. Essa vai ser a sua respostinha. Repito, teorema do resto é de extrema importância. É muito importante. É uma aula que você precisa fazer todos os exercícios desse capítulo, todos que você puder. Porque é um assunto que cai muito. Vou ficar de ladinho para que você consiga copiar isso aí. Certo? E não esquece, eu coloquei duas situações parecidas. Aqui eu quero só colocar uma consideração importante, tá? Eu estava esperando para falar dela. Vamos fazer uma pequena mudança nesse exercício porque às vezes me preocupa o fato de eu ter achado um zero aqui e você confundir com isso. Você quer ver, ó? Vamos supor, vamos supor, supor, supor que aqui fosse, deixa eu ver, fosse menos 22. Vamos supor. Se aqui fosse menos 22, aqui seria menos 22, aqui seria menos 22. Certo? Isso com isso dá mais 2 com menos 22 dá menos 20. Só que daí menos K passa para lá vai ser menos 20. Então você teria um K diferente aqui. Se aqui fosse menos 22, de novo, supondo, o que aconteceria? Aqui dá mais 2. Com isso aqui dá menos 22. Mais 2 dá menos 20. Menos K passa para lá e você teria um K igual a menos 20. Cuidado com isso porque deu zero, ele me incomodou um pouquinho pelo fato de você achar pô, então é divisível zero para não confundir. Certo? Então só fiz um. De novo, o mesmo exercício fazendo uma mudançazinha para cá. Beleza? Tranquilo? Ó, numa boa? Meus queridos, então é isso. Teoremazinho do resto fechamos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!